Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas E aqui eu trago a vocês Capitão América número 6, né? Leitura Panini, custando R$ 9,90 ainda Em edições bimestrais, o que ajuda o bolso do consumidor Até porque a história não tá das melhores... Não tá boa, não tá ruim não Mas, sinceramente, se fosse pra comprar mês a mês Talvez seja até melhor, querem andar a mais Porque aqui o Tarish Coates Tá escrevendo sem medo de ser feliz Porque o bicho aí tá enrolando, viu? Tá enrolando pra cacete Aqui a edição compila a terceira e a quarta parte E o que pode dizer até agora é que aconteceu uma rebelião no presídio Pronto, é isso que aconteceu no Gibi A primeira mal sucedida, a segunda pode ser bem sucedida Mostra aqui essas mulheres aqui que se uniram pra poder salvar o Capitão Através da Sharon Carter Elas agindo aí pra poder libertar o Capitão da prisão E desfraudar a falcatrua que foi feita aí Por conta da prisão dele Por causa da morte do Tadeus Ross Pra começo de conversa A arte do Adam Kubert aqui tá boa na primeira parte E na segunda ela cai sensivelmente Aqui o Capitão começa uma briga Aí o Capitão vai e começa um tumulto aí Que não dá muito certo Isso aqui é a parte da enrolação do Gibi Porque isso aí vai voltar a acontecer Ou seja, ele repetiu a mesma coisa no Gibi Só que ele deu uma informação adicional Que é que o Massa Aqui é as mulheres atacando a organização do estrangeiro Que de acordo com a informação que o Wilson Fisk deu a Sharon Carter Na edição anterior Foi o responsável pela morte de Tadeus Ross Essa morte ainda tá meio... Eu não tô acreditando, lógico Fazer o que, certo? Mas essa parte aqui de investigação tá legal Aí mostra o Capitão aqui preso na solitária O Barão Von Strucker dando lição de moral nele Falando, ah, Capitão, você é o coitado E eu que sou o bom E ele fala aqui O que ele fala aqui? Cara, vê só, mó perda de tempo isso aqui O Barão Von Strucker dando liçãozinha De moral pro Capitão América Você não conseguir... Aqui ele fala, mesmo aqui Mesmo aqui Aguardando julgamento Você não conseguir evitar influenciar Os remanescentes de seu exército do mal Né? Ou seja, o Von Strucker quer jogar com o Capitão Ah, foi você que causou essa rebelião E tal Você... 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 Você tá inspirando mal as pessoas agora Né? Todo esse joguete Que ele quer fazer Certo? Aí depois a gente vai ver que O... Aqui um pôster, né? Da edição Aí tem um pôster da edição aqui Do Capitão América número 10 De autoria de David Johnson Legalzinho o pôster Né? E aqui a gente vai ver que o Massa Ele tá... É... Macumunado com a Mulher Invisível Né? Pra poder libertar o Capitão América Pra poder fazer alguma arruaça na cadeia Pra eles terem acesso à prisão Né? Aí aqui tem um diálogo, né? O... 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 Aí a Mulher Invisível Vai dar uma... Dar uma resposta Atravessada Citando o jogador de futebol Pra dizer que o cara é... É safo É safo Né? E aqui Ele... Ela vai e fala que O... 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 É... Essas coisas aqui É o capitão jogando pôquer Com os caras da prisão Isso aqui eu achei massa E esses recordatários do capitão São enfadonhos Né? É uma coisa meio assim Meio... 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 Blasê Enfadona Negócio pedante Né? Então é assim Eu queria ver mais Capitão América Oz É... E menos Capitão América Memória do Cárcere Porque esse Memória do Cárcere Do Capitão América Tá uma verdadeira bosta Né? Mas essa parte aqui Pô Ele jogando com os caras Né? Né? Jogando pôquer Eu acho que devia ter tido mais disso Cara Ele não... Eu acho que ele trabalhou pouco Aqui isso Né? A colorização do gibi Eu reclamei Que tava muito preta Na edição anterior Né? Vou botar o link Na descrição do vídeo E aqui A meu ver Tá melhor Né? Tá melhor Né? O... O... Se quiserem saber O que achou O colorista do gibi Que é brasileiro O funk da mata É uma inglesização Do nome dele Né? Ele é brasileiro Visitem o fórum Multiverso Bate Boca Que eu vou deixar o link Na descrição Pra comentar o gibi Aí eu vou botar isso lá E vamos ver Se ele vai responder Né? Se dizer se tá melhor Eu tô achando melhor Eu tô achando melhor Do que a da edição anterior Pelo menos E aqui mostra O Barão O Barão O Barão O Barão O Barão O Barão É um vilão Dos mais coitados Né? Porque a ideia Do cara De ter essa prisão É ele ter uma prisão Cheia de abafador De poder Ele aumenta o poder dele De algum jeito Não sei Né? Pra poder dar uma porrada Pra poder dar uma porrada Nos caras Né? Ou seja Minha irmã Eu vou tirar teu poder E vou te mostrar Que eu sou foda Né? É... É... Cheitando meu poder Aqui Minha irmã É muita falta de autoestima Velho Tu falou Os truques É muita falta de autoestima Né? Ah, o Gibi tá legal Acaba com um clímax interessante Né? Que é a segunda rebelião Agora vai Né? Essa é a rebelião Agora vai Vamos ver se o Gibi também vai Né? Ele tá mais ou menos Minha gente Não tá ruim 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 Mas também Eu não tô vendo agora Até agora Porque tanta babação de ovo Em cima desse Tarners Que eu achei Apenas até mediano Tem boas histórias Só que enrola muito Enrola muito E eu tô vendo aqui Que algumas coisas Tão meio capenga Né? Começa esse negócio De fazer rebelião Duas vezes Pra ver qual que funciona E... E... E algumas situações Como se o Massa Fosse ter alguma relação Com a mulher invisível Só se for relação De... De... De ele querer É... Pegar a loirinha Né? Só se for isso Né? O... O Red Richards Fique de olho aqui Ó Que a mulher dele Tá... Tá usando o poder dela De ficar invisível Vê Ficar invisível Perigo isso Ficar invisível Pra entrar na prisão Pra ver Negrões musculosos Gigantes Né? O Red Richards Fique de olho É isso Concordam? Discordam? Diga o que acharam Nos comentários Em breve Vou colocar na descrição Como eu disse Vou colocar na descrição Link pro Fogo Multiverso Bate Boca Pra comentar Esse gibi E outros Se inscrevam no canal Apeçam Notificações Obrigado a todos E saudações Beijo Tchau 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 Tchau